Beleza galera? Como eu deixei pra vocês no vídeo anterior lá, eu vou passar pra vocês alguns macetes pra você que vai querer adquirir um veículo. Tranquilo? Você não vai precisar levar a tua sogra, levar teu sogro, levar teu cachorro, teu cunhado, não. Você, a partir desses vídeos que eu vou fazer pra vocês aí, você vai estar apto a comprar o seu veículo semi novo. Eu vou passar pra vocês a parte de lataria, interna, motor e suspensão. Você chega na casa da pessoa que está vendendo o carro, você tem todo o direito de virar o carro dos avessos, você está comprando. Você vai observar, uma das primeiras coisas que eu observo, é o alinhamento entre portas, ok? Você vai dar uma olhada, entre portas. Também aqui, ó, entra para lama e a carroceria fixa, a porta, tá? Você vai observar. Capul. Os faróis e aqui, ó. Entre o cara, o para lama e o para choque, beleza? Isso aqui são macetes básicos pra você estar comprando o teu carro. Geralmente o carro que ele usou uma colisão, lateral, etc. Com certeza você vai encontrar alguma coisa irregular nesses pequenos detalhes que eu estou te passando, beleza? Quando você chegar na frente do veículo, você vai observar aqui, ó, os encaixes, tá? Sempre, rápido, as mãos dão olhadas aqui. Procura ver as duas laterais, tá? Do paralama esquerda e direito. E aqui no cofre do motor. Chega aqui no cofre do motor, aqui, ó. Abre o capô. Não precisa ter medo e nem ter pressa. Eu vou dizer pra vocês, vocês estão comprando, você tem todo o direito de virar o veículo de ponta cabeça. Aqui dentro do cofre do motor, tem os macetes aqui bem bacana. Aqui nós temos os parafusos que fixam o paralama carroceria. Geralmente, quando isso aqui sofre alguma colisão, o latueiro, lá, o funeleiro, ele vai deixar aqui um rabinho. Ele não vai ter coragem de fazer nenhum picaço aqui, dar um retoque, nada. Ele vai colocar aqui, você vai observar que foi usado o Chats. Já não é original, não é de fábrica. Também essas etiquetas aqui, ó, quando o carro sofre uma colisão, geralmente ele não vai encontrar. Beleza? E da mesma forma aqui, deste lado também. Isso aí são coisas, princípios básicos. E aqui também, ó, vocês estão vendo essa massinha que vai aqui, ó. Isso aqui, uns falam camarão, outros falam KPO, enfim. Você observe elas, tá? Se ela tá trincada, se ela foi feita manual, porque quando ela é de fábrica, ela é perfeita. Não tem erro. E aqui também, o painel frontal. O painel frontal aqui, geralmente o pessoal solta aqui, tá? Desprende aqui as ponteiras e coloca um paralelo. Você vai olhar tanto a parte de dentro, como a parte de fora. Porque geralmente, o camarada que vai trocar isso aqui, ele vai deixar uma coisinha pra você pegar. O camarada que sofreu uma colisão, vai querer economizar. Geralmente, o radiador, seja do ar-condicionado ou do motor de refrigeração, vai estar amassado. Você olha por meio, olha pela vazão aqui, tá? Você olhando aqui, você vai ver. E também tem a alma do para-choque, tá? Que você vai ver por aqui também, que geralmente os atueiros não trocam. Porque os donos querem economizar. Ele dá umas marretadas ali, coloca um para-choquinho bonito por fora. Coloca uns farolzinhos paralelos e manda embora. Então, são detalhes que vocês vão observar, tá? Para que você possa fazer uma compra bacana. E agora aqui na parte de trás, eu quero deixar pra vocês aqui, também, tá? Você vai olhar, olha, os encaixes, né? Entre para-choque e carroceria e tampa traseira. Tá? No caso, o Renault aqui, ele não tem os selinhos aqui pra dizer que é original, tem essas borrachinhas. Você vai olhar isso aqui, ó. Se o carro sofreu qualquer tipo de retoque. Você levanta o tapete, você olha as entradas aqui. E observa isso daqui pra ver se não tem nem um BO. Também tem, mas um detalhe importante, são os chassis nos vidros. Geralmente, o carro quando sofreu um impacto, uma colisão na frente forte, você vem até aqui e você observa o timbrado aqui, tá? Porque, geralmente, quando as pessoas trocam o paralelo, eles vão querer timbrar aqui o nome da empresa, né? Novo, Chevrolet, simplesmente coloca o paralelo. É um dos detalhes que você vai, com certeza, fazer a diferença na sua vida, beleza? O próximo, eu vou estar mostrando pra vocês a interna e o funcionamento de um motor e caixa, pra você não ter nenhum empecilho aí pra frente. Beleza, galera. Novo, Chevrolet.